Fala aí rapaziada, Freitas e Ti Franco na área, hoje a gente vai fazer um programa especial aqui pra vocês, vai ser o Urban Cast News, a gente vai comentar algumas notícias do mês, da semana, pra deixar vocês um pouco mais inteirado do que tá acontecendo nesse universo digital. E aí Ti, hoje vamos falar então, vou trazer aqui quatro notícias muito bacanas, a primeira delas vai ser que o Emicida virou desenho do mundo de Bita, já ouviu falar do mundo de Bita? Mundo de quem? Bita! Foi o mundo de Bob, fantástico mundo de Bob, que ele ia andando na bicicletinha, o que é esse mundo de Bita aí? O mundo de Bita é um desenho infantil, que virou febre aí da garotada, e o Emicida, ele criou um clipe chamado, isso aí, vai chamar O Amor é Tudo de Bom. O Amor é Tudo de Bom. Olha ele aí, ó. Fizeram a caricatura, cartoon do Emicida, olha que da hora, mano. Muito legal, a música tá disponível lá no YouTube, chamou Amor é Tudo de Bom. Esse é o primeiro clipe da temporada de Bita e os sentimentos. Então vai ser uma temporada especial do mundo de Bita, que eles vão trazer alguns personagens, escolher o Emicida aí, que faz um trabalho já de cartoon, ele gosta muito de desenhar, e é ligado às crianças, né? Eu acho que é bacana pra trazer lá. Eu particularmente não conhecia o Mundo de Bita, né? Eu tô sem crianças pequenas na família, acho que é galinha pintadinha, esse negócio, né? Já foi, já passou, já foi, já foi, agora... Caralho, criança é muito rapa, né? Agora já tá em outro... E aí a molecada é fissurada nisso aí, bota isso aí no YouTube, a criança fica lá, a vida dona... Fica assistindo direto o Mundo de Bita. Mundo de Bita. Muito legal. Que irado. Pô, que marco. Olha, tá com a camiseta do Laboratório Fantasma. Irado, irado. Olha, que louco, velho. Onde chegou a marca do cara, mano? A gente tava até conversando com... No planejamento, na verdade, do Urbancast, eu conversei com o Fiote, né? E a gente fez o convite, eles estavam aí envolvidos ainda. Fala de quem é o Fiote, rapaziada. Fiote é o irmão do Emicida, né? Que é o cara que toca ali de frente o Laboratório Fantasma, que virou uma produtora, hoje, muito top de vários artistas, é uma marca de roupa também, e toma conta da carreira do Emicida, né? Que, aliás, se vocês não viram, também tem um documentário do Emicida no Netflix, que é Amarelo, um documentário muito bacana. Eu assisti. Muito louco. E a gente vai falar nos próximos episódios também com o Alexandre de Maio, que foi um dos responsáveis por alguns desenhos do Amarelo do Emicida. Então, Emicida tá aí, acho que todo mundo conhece. Se você não conhece, tem um programa na GNT, na Multishow. Imagina você, como empresário, ter a sua marca, a sua imagem, a sua camiseta na sua imagem. Nossa, que louco. É muito louco. Muito louco. Aí você vê aonde o hip hop, né? Como ele mesmo diz, né? O hip hop salva a vida, salvou a vida dele, salvou a minha vida e salva aí, pô, essa mensagem aí com certeza vai salvar a vida de levar a cultura pra muita gente. Enfrentinha. Mundo de Bita. Mundo de Bita. E o segundo assunto aí, Ti? Isso aí. É... Alexa ganha comando para alterar peso de halteres inteligentes. Alexa. Alexa. Qual é essa Alexa? A cantora lá? Não, não é a cantora. Como não? A Lecha? Ah, não. Essa aí é outra. Essa é a cantora. Ganha comando pra o quê? Alterar peso de halteres inteligentes. Como é que é esse altera aí? O que é o diacho da... Alexa é aquele bagulho lá que às vezes aparece nos filmes lá? Alexa, apaga a luz do meu quarto. Isso. A gente pode ver aqui na tela. Olha aí, olha aí. Esse aí é o NordicTrack, que é um aparelho que ele já vem todo tecnológico pra você treinar em casa. E a Alexa, que é um dispositivo do Google, é... Pra facilitar. Pra facilitar. Então, ao mesmo tempo que você vai treinar, você fica preguiçoso... E manda a Alexa treinar pra você. Manda a Alexa treinar pra você. Quanto de bíceps tem a Alexa? Vai saber, né? Mas é um dispositivo bacana, assim, que mostra, né? Que a tecnologia hoje tá em tudo, né? Que loucura. É uma loucura, né? E esse haltero, então, monta. Mas o que deve ser? Deve ser tipo assim, Alex, eu quero fazer com 14 quilos. Aí, pfff, o haltero vira 14. Então, aqui a notícia que saiu no... Falei. ...b9.com.br, ó, Brainstorm 9. E, aliás, só fazendo um parênteses rápido, esse site aí, o B9, Brainstorm, ele é chefiado por um cara que chama Carlos Merigo. Tem um corte que eu coloquei no meu Insta, freitas.original, essa semana, que eu falo até sobre isso, né? Porque eles foram dos primeiros podcasts no Brasil. Podcast original em áudio. Irado. Então, e eu sigo esses caras há muito tempo, desde a época lá de 2000, que eu comecei com o Real Hip Hop, eles já estão no ar desde essa época. E é um site que eles falam sobre cultura e entretenimento em geral, com foco muito em tecnologia e publicidade, né? E aí, eles criaram o podcast lá em 2000, 2001. Hoje, o podcast deles, além de estar no site deles, é exclusivo da Globo.com. Então, é muito bacana. E aí, essa notícia eu tirei de lá e eles falam aqui o quê, né? Que daí a Alexa, né? Que é o dispositivo da Amazon, né? É ligado a eles. Então, eles falam assim, os halteres podem ser ajustados eletronicamente de 5 a 50 libras, ou de 2 a 22 quilos. Isso aí, porque eu imaginei pelo halteres ali. E aí, ele é ligado ao aplicativo que chama iFit, que tem essa, que é uma controladora. Então, tem um aplicativo que é o iFit, esse nordic é a controladora, que é um peso todo motorizado. E aí, tem a ligação com a Alexa. Então, é uma bagunça. Eu assisti um vídeo, o cara começa lá, Alexa, faz não sei o quê. Alexa, liga o ar-condicionado. Aí, corta, né? Aí, vem um pai, ele fala, Alexa! Aí, vem a filha, apaga a luz. Puta que coisa. É assim, é um dispositivo muito bacana. Quanto é uma brincadeira dessa aí? Foi que tinha a Alexa? A Alexa tá em torno aí de uns 150, 200 dólares, 300 dólares. Que hoje dá dois pau. É, e ela tem, tipo, níveis também, né? Então, tem a Alexa mais compacta e tem as mais avançadas, né? Será que é fácil configurar? Configura com tudo. Liga meu TV. Então, hoje, como vários dispositivos, né? Tipo, pra casa, iluminação de casa, carro, ar-condicionado, tudo tá saindo já modernizado, então, ela conversa com todos esses dispositivos, tá ligado? Então, ela funciona bem. É bem legal. Mas é coisa de rico. É, coisa de rico. Rico e fresco. Opa, você não podia falar ao vivo aí no podcast. É, assim, o grande lance é aquilo, né? Ela traz facilidades pras pessoas. Sim. Só que, se você parar pra analisar de fato, a facilidade... Deixa você preguiçoso. Deixa você preguiçoso. Não, eu queria ter uma Alexa. É o teu, é a Amazon. Amazon? Patrocina a nós, hein? A gente tá esperando. Vamos ficar esperando. Vamos pro terceiro destaque do dia. Quem vai? Fala aí, o terceiro destaque. É da internet. Ué, aí você me pegou. Então, eu vou ler aqui pra você. É, ler que eu penso outra parte. Ah, tá, tá, tá. Beleza. Todos usam o celular em média cinco horas e meia por dia. Ô, louco. Mas, mano, quando a gente falou sobre esse assunto que a gente traria pra cá, eu fiquei pensando no meu dia a dia. Que eu acordo... É, celular. Sim. Por vários motivos. Trabalho, tudo, mas muito por nada. É automático. Seu cérebro vai lá e fica lá. Exatamente. E olha o que você vai ver, você nem começou seu dia e você tá lá, véi. Vendo nada. Aí você já tira o volume, porque já te irrita. Sim, já irritou. É o do dia, aquele negócio. Aí você começa a ver pessoas fazendo mímica. E eu vi. E você fala, mano... Aí até cai a ficha do que eu tô fazendo, que você ainda tá acordando, né? O cérebro ainda tá processando. E você tá processando com porcaria, véi. Eu não duvido, hein? É, assim, eu venho me policiando demais nisso, exatamente, assim. A hora que eu acordo, eu não pego o celular. Então, assim, eu acordo, vou lá, faço o tal do xixi, tomo a minha água, jogo a água, alongo, vou pensar um pouco pra daí mexer no celular. Porque se você mexe no celular, você já perdeu uma hora, né? Por falar em celular é uma parada bem interessante. Esse aplicativo é um negócio bem bacana, né? Você tá envolvido nesse projeto. Aí fala, dá uma palavrinha rápida aí. Cara, esse aplicativo basicamente vai ser você montar um projeto junto com seus amigos, um projeto fitness, pra qualquer motivo que seja. Vocês vão viajar, agora é carnaval. Carnaval tá aí. Eu e você vamos lançar um projeto nosso, pessoal, de carnaval. E os contabilizadores de treinos, de como foi o treino, se foi bom, se foi ruim, qual foi a intensidade, tudo isso notificado de forma aplicativa. Dá pra criar, então, como se fosse desafios. Exatamente. E a gente coloca premiação. Então, a gente coloca 10 amigos. O que ficar em primeiro vai ganhar tal coisa. Segundo, uma brincadeira entre nós. Muito bacana. Onde eu fui treinar. Eu marquei que eu fiz meu treino. Opa, Tiagão. Acabou de treinar. Tá na minha frente. Apareceu no seu aplicativo. E vai contando ali. Muito bacana. E fora a parte de... Não tinha entendido essa parte aí. Muito louco. Muito louco. Muito legal. Fora a parte de... É muito maior que isso, né? Mas é bem legal. Bem legal, porra, legal. Vamos ficar ligado aí. Depois a gente vai trazer a galera toda aí, os sócios e o Tiago. E também a gente bateu um palco sobre isso aí. E ainda nessa história das 5 horas aqui, né? De internet, 5 horas e meia. E uma média global de 4 horas e 48. Então o Brasil passou a média global. A gente... É, se você pega, né? Saiu um... Eu vi um outro estudo que entra muito nessa história também da... Do uso de internet, né? Que você falou de ficar rodando e usar o WhatsApp. Eu li uma pesquisa essa semana que hoje o WhatsApp é o aplicativo mais usado pelo brasileiro. Sim. E em seguida o Instagram e o Facebook é o terceiro e já passou o Facebook. Mas o dado muito interessante que a gente vinha falando no caminho da questão da leitura, né? Então a galera que me segue aqui, me acompanha, a gente sempre tem livros aqui. Eu sempre trago algum dispositivo de... Algumas dicas, insights de livro, tanto no meu Insta, no meu dia a dia. Eu sou um leitor que eu... Pô, sou um leitor voraz, eu diria assim. E o Tiago tem... Deixa eu... Deixa eu ser excelente. Você é humilde. Quantos livros você lê ao mesmo tempo? Mesmo dia? Eu tô... Por exemplo, agora aqui no cenário do programa tem três livros, que são os três livros que eu tô lendo no momento. No momento? No momento. Então eu tô lendo As 48 Leis do Poder, que é um livro que eu vou comentar sobre ele. Tô lendo O Poder do Subconsciente, que todos os livros de autoajuda se basearam nesse livro, pra falar do poder da mente. E tô lendo O Cientista do Market Digital, do Denner, que mesmo eu já... Tanto no Market Digital, ele traz muitos insights. Ele é proprietário da V4, que é a maior produtora de Market Digital hoje no país. Então, livro top. Então eu leio três de livros com assuntos diferentes, entendeu? Não decorrer de um dia. Não decorrer de um dia. E aí o Tiago tem uma dificuldade pra ler. Absurdo. Então eu vou te dar um dado muito bacana. Eu comecei, cara, de verdade, a tentar ler tantas páginas por dia, me obrigar em horários, mas aí minha vida é muito louca. Eu não consigo parar pra fazer aquilo que eu mesmo quero fazer. Mas aí eu vou te dar um dado que você fala que você não tem tempo, você não consegue se organizar. Durante o dia você lê N mensagens no Instagram e N mensagens no WhatsApp, certo? Você lê. Certo, claro. Você leu. Sim. Se você somar todas essas mensagens que você lê... Quanto? Durante o dia, no final do mês, você é capaz de ter lido três livros no mês. Ô louco. Isso é dado, estatístico, fato. Ou seja, você lê, você lê. Sim. Você só não consegue... Idiotice. Você lê idiotice. E lê conversas, ok, que são importantes. Então, onde está o X da questão? Você tem que achar o livro que vai te atrair. Sim. Pode ser que não seja nada de marketing. Sim, sim. Pode ser que seja o Harry Potter. Eu vou te falar um... Demorou. Só que assim, no Harry Potter, você tem que... Você vai achar coisas que vão servir para o seu dia a dia. Sim, sim, sim. Porque hoje está se usando muito uma palavra que se chama... Livro é isso, né? Intencionalidade. Então, você mudar toda a intenção do negócio. Então, hoje eu vejo um filme, por exemplo, o filme que está bombando aí na Netflix, Não Ore para o Céu. Sim. Então, você vai assistir esse filme, você vai olhar... A maioria das pessoas dizem assim... Ai, uma bosta do filme. Pode crer. Ai, esse filme não trouxe nada. Mas se você ver o filme com intencionalidade... Peraí, esse filme está falando um monte de coisa. Muito. Muita coisa. Muito. Ou você vai ver um desenho. Então, tipo... Divertidamente. Vou te dar um exemplo de um desenho chamado Divertidamente. Esse desenho, as crianças assistem friamente. Você vai parar para assistir? Você vai assistir friamente. Só que esse desenho, essa animação, ela foi feita com intencionalidade. Tanto que todos os motivadores e treinadores, coaches, usam esse filme... Desenho. Com esse desenho, com o propósito. Por quê? Ele mostra todos os arquétipos de Jung, que hoje se fala dos arquétipos. Sim. Virado. Está todos no Divertidamente. Caraca. Mas se você ver com intenção... Entendi. Top. Se você vai ver, vai ser só um desenho. Então, nos livros e em documentários, a gente também pode ler, ver as coisas com intencionalidade e essa intencionalidade vai te trazer outra parada. Eu estava lendo um livro dos conselhos da máfia siciliana aplicadas nos tempos de hoje. Pô, perfeito. Irado. Então, assim, você pode... Pô, você gosta desse tema máfia. Eu gosto. Então, se você pegar, por exemplo, um livro que vai falar do Império Romano... Irado. Você vai achar irado. Irado. Pô, você vai conseguir ler com mais facilidade do que você ler as 48 Leis do Poder. Que eu acho que vai ser um livro que você vai gostar, porque é um livro que fala muito do poder, né? De como você usa a sua intenção, de fato, pra você manipular uma palavra pesada, né? Sim. Mas pra você fazer o jogo a seu favor. Top, hein? Irado. Então, isso é bem irado. Vou nesse. Vou te emprestar esse daí. Top demais. E aí, temos mais alguma coisa pra se segurar? Temos mais um aqui, né? Eu acho que... A gente voltando aqui um pouco ao tema hip hop, né? Putz. Aconteceu agora no mês de... Foi janeiro? Final de dezembro? Eu acho que foi dezembro. Dezembro, janeiro agora. O Racionais fez uma live no YouTube. E essa live, eu acho que mudou tudo o que vocês conheciam sobre live. Mudou. Porque o Racionais, ele mostrou mais uma vez que eles são a referência do mercado, que eles são diferenciados. Total. Então, eles fizeram uma live. Produção. Agora, vocês podem vir com uma baita de uma produção. Ninguém usando microfone de mão. A primeira coisa que você repara, todo mundo usando o microfone e o auricular. Ou seja, para ter movimentação no cenário. Um cenário todo pensado aí, é como se fosse um beco. Todo mundo um conversando com o outro. Então, tem outras cenas que, por exemplo, quando o Racionais vai cantar, Jesus chorou. Sim. Eles mostram uma cena que eles estão num quarto, um jovem ali, praticamente chorando. Aí, entra o Elião. E, pô, todo um conceito muito bacana, assim, que você consegue ver que eles, de fato, pensaram um negócio assim de uma forma sensacional. Baita produção. Jesus chorou. Então, agora, vocês podem ver aí na tela, tipo, isso daí. Atua bem, garoto. Pô, trouxeram um ator, tipo, que mostra aí entre o Blue, depois entre o Elião, conversando ali com ele, como fosse aquela voz do Jesus chorou. Não, absurdo. Que foi sensacional. A gente viu tanta live, né, cara? Em tempos de pandemia, né? Os artistas tiveram que fazer live. E aí, você vê o despreparo total, a coisa dá tudo errado ali ao vivo. E fora os Pingaiada também, teve uns dando maior vexame. Teve a história do cavalo que entrou no meio da história. Deve até que a polícia entrou. Teve de tudo. Teve show de horror. E os caras vieram aqui. O outro indo no banheiro ao vivo. Então, tipo, você pega isso que o Racionais fez, mais uma vez mostrou. Então, assim, que eu acho que até a gente tava conversando hoje nos bastidores, né, sobre a nova geração, né, que a nova geração, assim, eles não entenderam da onde que eles vieram, né, da onde veio o rap. Que o rap, ele tem os seus arquitetos. O rap tem uma história. E, infelizmente, essa garotada, que eu vou chamar de garotada, mantendo o respeito, mas eles são os garotos porque eles não estão enxergando onde eles estão. Eles não estão entendendo uma estrada que foi pavimentada até eles chegarem. Não é ser saudade. Se eu penso a mesma coisa, e tem muita gente que pensa a mesma coisa, se botar eles aqui, eles vão falar que não. Mas se todo mundo, quando bate um papo sobre isso, fala isso, é porque eles não souberam mostrar se eles têm essas referências. Ou se eles estão respeitando. Eu vejo, assim, como eles estão ganhando muito dinheiro, né, teve até um debate no Instagram há outro tempo, né, que teve um grupo aí que atacou os rappers e falou assim, ah, vocês não têm o dinheiro que a gente tem hoje em dia. É, eu lembro disso ali. Ok, só que assim, eu sou dessa época, né, então assim, na época mesmo que eu comecei o Real Hip Hop, a gente não tinha rede social, não tinha rede social. E eu subi o primeiro site pro ar, na conexão de escada, de madrugada, porque eu tinha que pagar a conexão por minuto usado. Sim. E não tinha dinheiro pra isso. Na madrugada era mais barato. Era mais barato. É, eu lembro disso. Então assim, a história hoje, ela é muito mais fácil. Me xingarem de saudosista, ou me culparem por ser saudosista, não é a questão de ser saudosista, é a questão de história. É a história, é a mesma coisa de política, é a mesma coisa de música. Não adianta hoje vir um grupo de rock, que seja, e falar que criou um conceito novo ou não, teve os caras lá atrás. Pô, eu tava falando isso pra você hoje, vindo pra cá. Não tá tão difícil. Não é tão difícil a história do rap e do hip hop nacional. Não é tão difícil de estudar. Não tinha muitos discos, não tinha tantos grupos. Não tinham tantos grupos, não tinham tantos... Então dá pra pegar facilmente a discografia do Racionais inteira, que obviamente são os mais. Mas dá pra pegar várias discografias de vários. Hoje eu te cantei algumas músicas, né? A gente tava falando Código Fatal, Vítima Fatal, Dr. MC's... Eu lancei uma hoje no carro, colarimbra, colarimbra, pesada demais. Pesada, tiktok, o tempo vai passando, Dr. MC's, Código Fatal, Vítima Fatal, DMN, as clássicas do DMN. Aí eu falei, pô, beleza, os caras tão com preguiça de ver quem eram os caras, pega então espaço rap 1, 2, 3, 4, até o final. E vai estudar. Pelo menos vai ver quem são os caras, e aí se quiser ir mais a fundo, eu gostei desse estilo. Eu sou louco pra pegar tudo, desde o começo de quem era de ponta a ponta. Eu gosto e conheço bastante, mas eu queria realmente ir mais a fundo, literalmente. Ah, eu gosto daquela música que tocava no espaço rap de tal grupo. É assim, é só pegar o... Você pega o Taíde, né? O Taíde é tido como o primeiro cara ali, né? O Taíde de J1, que foi uma das primeiras gravações. Porra, os caras não vão conhecer. Tem um outro grupo. Eles vinham bem naquela linha. Tem um grupo que se chama Código 13. Conheço os caras, tive o prazer de conhecer os caras. Saiu na primeira coletânea de rap que teve ao lado do Taíde. E eles, naquela época, eles já misturavam rock com rap. Tipo o Run MC. Código 13. Com o Aerosmith Face, né? Exatamente. Só que assim, eles estavam antes de tudo isso. Sim. Pergunta pra esses caras se eles conhecem Código 13. Vocês nunca ouviram falar. Por quê? Vocês não estudaram a história. Então é muito mais fácil você vir falar da geração do Emicida. Porra, os caras são top demais. Emicida, Projota, Rashid, adoram os caras. Mas tem uma história antes desses caras. E tem uma história antes ainda desses caras que a gente não pode esquecer. A gente tem que ver o futuro. Tem os caras atuais. Mas não pode deixar de valorizar a história. Putz, você vai lembrar de cabeça a música do Racionais que foi regravada agora? Que foi regravada pelo Jonga, pelo Coruja. E pelo Dexter. E pelo Dexter. Muito louco. Sim. E aí, no final, cada um fala. Aí o Jonga fala. Ele falou, eu escutei essa... Eu conheci essa música quando eu tinha não sei quantos anos, através de não sei quem. E respeita demais. Sim. E podia botar isso na música. Por que botaram? Porque é muito importante isso. Porque tem que... É o tal do reconhecimento, né? Que a... Assim, você pega... Voz ativa? É. Juventude Negra agora tem voz ativa. Muito pesante. Eu tive no lançamento desse disco, no Rosas de Ouro, inesquecível, por acaso. Oi, até repito. E a gente ficou esperando o Racionais chegar até 4 horas da manhã. Tinha essa coisa do rap, né? Antigamente, o show começava 4 horas da manhã e todo mundo morre. Total, total. Mas... Mas você pega, por exemplo, você pega o Jonga, você pega o Coruja, você pega... Essa... É como a gente disse, acho que no podcast, com o Primo Preto, né? Tem duas alas hoje do rap, né? Então, tem a ala do trap e tem a ala ainda do rap consciente, de fato, né? Sim. O rap consciente, que tá ganhando também muito dinheiro, diga-se de passagem... Que bom. Tem reconhecimento com os caras do passado. Sim. Essa galera do trap, que tá ganhando muito dinheiro também pelo trabalho justo deles, não tiram nenhum mérito disso, não reconhece o passado. Óbvio que não são todos. A gente não vai trazer todos os trappers aqui. Exatamente. Sim. Não, eu acho que cabe bem, cabe bem. O Procar reconheceu todo mundo. Molecão, hein? Então, a gente vai trazer outra galera nova aqui. Molec inteligentíssimo. Mas eu li coisas hoje, por acaso, no dia da gravação desse programa aqui, no Instagram, que, porra, coisa que chateia, assim. Então, eu acho que todo mundo tem mérito de ser a música mais tocada do momento. Com certeza. E tudo mais, a gente não pode isso. Mas eu acho que a gente não pode deixar de reconhecer da onde a gente veio. Não pode deixar de reconhecer os arquitetos da parada toda. Não pode deixar de reconhecer quem asfaltou o trajeto pra todo mundo que tá aqui agora. Sim. Top. Treta. Treta. Tretinha rápida pra gente finalizar. Tretinha rápida. Empresas, grandes empresas. Então, rodou aí essa semana também, né? Tá rodando desde dezembro. A briga entre alguns atletas, né? Duas marcas. Duas marcas. Max Titânio. Integral Médica. Que dominam o mercado. Sim. E aí ficou a briga entre traz o atleta, puxa o atleta. E aí entrou briga de treinadores. Não vou citar nomes pra... Eu vou falar sobre isso. Só não vamos citar nomes das empresas, é claro, porque todo mundo sabe, né? Mas o que você acha que se tornou um pouco... Cara, eu fico feliz ao mesmo tempo porque eu vejo que tem alguém ganhando muita grana. Quando eu vejo um cheque no Diogo Monte Pro, nosso amigo, de 60 mil reais, 60 mil reais, de uma empresa assinando, entregando, aquela coisa simbólica, obviamente, e fazendo questão de mostrar o reconhecimento de um atleta profissional num esporte tão desvalorizado, caraca. Aí eu começo no osso, finalmente. E aí se tem duas marcas brigando por uma referência, uma pessoa, legal também, positivo pra caramba. Só que, obviamente, é Brasilzão, né? É Brasil, né? Aí cai na internet, aí é robô, parece que é entrando no Instagram de não sei quem, xingando, hashtag sei lá o quê, que aí vira patifaria. Porque, em teoria, seria pro atleta igual a futebol. Exatamente. Tem dois, o Corinthians e o Flamengo estão disputando o camisa 10. Mas o que acontece no futebol, né? No futebol os caras fazem propostas formais. Então eu chego pro Corinthians e falo assim, eu quero contratar o Thiago, mano. Quanto? Quanto que é? Ah, a gente não tem interesse de vender. Então tá, aí eu vou, procuro. E qual que foi a treta? Foi tudo meio que... Foi atleta com, a marca com atleta. Infelizmente, infelizmente também esse meio não... Será que tem empresário? Isso que eu ia falar, hein? Isso é muito novo, cara. Infelizmente... Quanto é que tem o rapaz lá? Vinte e poucos anos. Vinte e dois, vinte e três. Complicado, né? Não tem... E aí, pô, é lógico que as cifras, né? Pô, trezentos, quatrocentos mil de salário. Quatrocentos mil, trêscentos mil de salário. É um absurdo, né, cara? É um absurdo. Porque tem alguns canais aí falando, né? Pô, eu vou naquela ali daqui a pouco. E aí, a gente, enfim, né? A gente tá até pra trazer um diretor de uma marca de suplemento aqui. Pra gente poder falar muito mais sobre esse tema. Hoje deve saber bastante sobre os bastidores. E aí, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E eu vou ali, ó, naquela ali, ó. Molecada, atleta, na academia, sonhando, se espelhando, lá no fisiculturista, que você acabou de ouvir que vai ganhar trezentos mil, no que tá ganhando cheque de sessenta mil. Ah, eu gosto de treinar. Ah, eu vou virar atleta. Eu gosto de me dedicar. Não vai nessa ilusão, não, cara. Eu já tive... Quantos patrocinadores, Freitas? Freitas já sentou comigo, eu, ele e o empresário, dono de uma marca de suplementos. Uma marca, não. Uma fábrica de suplementos. Eu, Freitas e o cara aqui. Pra salários... É... E com contratos absurdos. Eu já recebi contrato escrito que a minha imagem poderia ser usada sempre. Aí eu falei, tal cláusula não faz o menor sentido. Aí como assim? Ninguém nunca questionou o contrato da empresa. Simplesmente tava escrito que eles poderiam usar a minha imagem pro resto da vida. Era isso, uma das cláusulas. E todo mundo assina, cara. Sim. E vocês acham que ia ganhar quanto? Na minha conta. Bancária. De dar uma cota de suplementos. Nada. Cota de suplementos. Então não vai nessa brisa, nessa ilusão de que você vai virar. Pra não se frustrar. Porque eu sei que você que tá assistindo pode ter esse sonho. Eu sei que o seu corpo pode ser muito top. Mas quem vai lá nas... Quem vai ganhar os campeonatos são os que estão nas marcas grandes. Vocês veem isso. Vocês sabem disso. Se você tiver com um físico impecável e não tiver nenhum reconhecimento, não tiver uma marca, provavelmente você não vai ganhar. Pode ser que você ganhe. Tomara que você ganhe. E não vai nessa viagem aí de achar que você vai viver disso, com salário disso. Quantas atletas profissionais a gente conhece que vendem carro, vendem tudo. Sim, pra fazer preparação. Pra poder ir viajar. Não tem uma empresa que paga uma viagem de uma atleta profissional. Então hoje assim, e tem além de tudo isso, tem a questão do hype. Que se você não tá no hype do negócio, os caras não vão te dar atenção. Tem que ser cologueirão ainda, além de atleta, com aquela vida, aquelas... Imagina o cara, tá lá, normalmente mora na quebrada. Sim. Mora na quebrada. 90%. 90%. Pra comprar comida, a comida vai ser a base de frango. Aí consegue o patrocínio do supermercado pra conseguir o ovo. É isso, cara. Aí vai ter alguma marca de ergogênico, que é feita no porão, que vai patrocinar ele. E ele tem que divulgar e pode queimar a imagem dele. E pode ser preso, porra. E pode ser preso ainda. Então assim, é um mundo complicado e que a garotada... Tá iludida, hein? Tá iludida. Ver o tal do hype das redes sociais, de meia dúzia do YouTube, não é isso. Freitas, eu tô há 18 anos na área. 18 anos eu dou aula. Comecei a dar aula com 17 anos. 17 anos eu era professor de uma academia. Estagiário, obviamente. Hoje, depois de quase 20 anos na área, hoje eu enxergo que as empresas e os empresários conseguiram enxergar quem eu sou e estão conseguindo me pagar, vamos dizer assim, com o que eu mereço. Exatamente. E aí vai de mim aceitar ou não. Hoje eu tenho um contrato ainda não assinado, mas que tá prestes a assinar, falta um detalhe ou outro, de uma empresa que vai me pagar para trabalhar para eles. Porque eu consegui gerar valor para ele, ele conseguiu enxergar que o Tiago gera valor para a minha empresa. Eu preciso de um Tiago. Hoje é o Tiago, mas pode ser outro. Enfim, ele fala bem, o eloquente, ou ele se posiciona para a câmera, ou ele é formado, ou ele tem um público, ele tem um nome. Putz, eu preciso desse cara na minha marca. E aí é patrocínio, patrocínio são duas pessoas que têm um objetivo em comum, que é subir o nome dos dois, da marca, uma mão lava a outra. Quando eu falei que o meu salário, ou parte dele, obviamente, eu ainda ia impulsionar os meus próprios vídeos, o cara falou, não acredito. Eu entendi o game. Óbvio, quanto mais eu aparecer para uma marca que está fazendo um baita trabalho, porque eu sei qual é o gasto para fazer isso. É o que a gente fala, que é assim, o lance do empreendedorismo. Então, hoje, por exemplo, professores de educação física, a maioria deles não entendem que eles são empreendedores. Sim. Atletas que trabalham com a sua imagem, eles não entendem que eles estão empreendendo. O empreendimento é o corpo deles, é a imagem deles. Então, assim, hoje, todo mundo tem que entender o seu papel como empreendedor, como empresário, o cara que tem que estudar para ele aparecer melhor. Tem que se estruturar. Tem que se estruturar. Tem que ter um empresário. Ele vai tomar um balão de contrato. Assim, a maioria vai, né, ele usa, tipo, porra, o cara está ferrado de grana. Chega lá um contratinho de dois mil, o cara vai assinar. Que nem vai ser isso, viu, rapaziada. O cara vai assinar, porque ele vai ler, o cara vai falar, vai ter que usar a sua imagem. Porque vai falar, mano, que se dá em minha imagem. Aí vai acontecer como aconteceu com vários amigos nossos, que assinaram, aí mudaram de marca, que tiveram que responder na justiça, porque mudou de marca sem avisar a outra marca. Então, eu acho que todo mundo deve ficar ligado a isso. Com certeza. Estuda um pouco mais, se informa um pouco mais, e a gente está chegando ao fim. É isso aí. Irado, hein? Gostei, hein? Quadro bacana. E aí, vocês? Espero que vocês tenham gostado. Fala o nome do quadro de novo aí, Fritinho. Urban Cast News. Urban Cast News. Então, a gente vai tentar trazer aí um dia novo da semana. Pelo menos aí, umas 4, 5 notícias comentadas, para vocês entenderem um pouco mais além do nosso lifestyle, né? Que é o Urban Cast. Então, é fitness, é empreendedorismo, é tecnologia. O Junção disso tudo trazendo no empreendedorismo e deixar você sempre informado aqui com a gente. É isso? Irado, gostei. Valeu, rapaziada. Segue a gente. Tudo na descrição aí. Tchau, tchau, tchau.